Você vai ver a ousadia dos bandidos, não para, gente. Na madrugada de hoje, eles explodiram o caixa eletrônico que ficava em uma loja de conveniência de um posto de combustível em Amaos. A ação destruiu tudo, todo o local e ainda alguns carros estacionados nas proximidades. Veja aqui, com Mirela Lopes no ar. Vidros ao chão e um caixa eletrônico pelos ares numa ação rápida que não passou dos cinco minutos. A quadrilha chegou por volta das três da madrugada nesse posto de combustíveis que funcionam em Amaos durante 24 horas. Rendeu funcionários e usou três tipos diferentes de dinamites para explodir um dos dois caixas eletrônicos que estavam no local. Até os carros de uma loja parados no estacionamento foram atingidos. Grande prejuízo aqui para mim e para o pessoal do posto também. E agora é saber como é que vai ficar a situação para contornar, né? Eu acho que eu, no mínimo, vou gastar aqui em torno de uns 10 mil reais por aí. Só para reparar os veículos. Os carros estavam todos expostos para a venda. Isso, exatamente. A explosão aconteceu a poucos passos das bombas de combustível. Um funcionário estava aqui na conveniência e mais três no abastecimento, além de um segurança. Todos foram rendidos. A ação foi super rápida. E antes de ir embora, olha só, o bando ainda efetuou vários disparos. E as marcas acabaram ficando na cobertura do posto. A loja de conveniência ficou destruída. Do lado de fora, entre os carros, que parece ser a tampa do caixa eletrônico. Uma das vítimas que preferiu não gravar entrevista, contou que a quadrilha era formada por cinco a oito homens. Eles tinham sotaque de fora do estado, eram altos, estavam todos encapuzados. Um deles, inclusive, com um colete da Polícia Rodoviária Federal. O posto tem câmeras de monitoramento de segurança. E deverá acender imagens, se é que foram gravadas, para a delegada Sheila Freitas e os seus agentes na DICOR. Aliás, doutora Sheila, durante a explosão, a fuga com a quadrilha abandonou o carro e algumas ruas após o posto de combustível. Incendiou o veículo na tentativa de dificultar o trabalho da polícia. Mas vocês bem observaram, Mirela Lopes falando, de que as vítimas contaram para a polícia de que os caras tinham sotaques diferentes. Ou seja, não são do Rio Grande do Norte. Sotaque diferente, você percebe, simplesmente, o cara dá um boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E quando ele fala num negócio de assalto desse daí, aí é mais ligeiro e mais fácil de você perceber o sotaque. O camarada possa ser ou das Minas Gerais, ou do Pernambuco, chia muito. Ou será o cara, será do Ceará ao Rio de Janeiro, de São Paulo. Sempre tem uma diferença. Sempre tem uma diferença. Mas, para quem não há diferença, para quem não tem diferença, e ela sabe muito bem, porque já tem prendido algumas quadrilhas, alguns integrantes. Se bem que se prende 10, aparece mais 10, mas ela vai atrás. Antes de ontem, falei sobre ela aqui, as outras delegadas, Paulo e Daíno Doido. Doutora Sheila Freitas, titulada da Veicó. Como é que está usando o andamento dessa situação em relação a esse caixa eletrônico? Mais um caixa eletrônico de hoje, doutora Sheila. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Círio Robson. Assim que tomamos conhecimento das explosões, já foi diligenciado uma equipe até o local, onde fez o levantamento. Já fez uma investigação preliminar de muitas vítimas que lá se encontravam. Nós solicitamos o ITEP, recolhemos o material apreendido, porque somente após a chegada da perícia que se pode mexer no local para não retirar vestígios, né? E a partir de então já estamos ouvindo as pessoas envolvidas, né? Que estavam lá. E com esses dados nós iniciamos as investigações. Digo uma coisa, em relação a semana, essa semana a senhora já conseguiu, junto com a equipe, capturar, inclusive houve a morte de um dos bandidos que trocou tiros com a polícia aqui no interior do estado. E ainda essa semana foi encontrado armamento e material que possa ter sido utilizado ou que seria utilizado em arrombamentos de caixas eletrônicos ou de bancos no interior do estado. Mais alguma novidade relacionada a esta quadrilha, precisamente, doutora Círio? Olha, Círio, infelizmente aqui no estado nós temos agindo várias quadrilhas nesse ramo de roubo a caixa eletrônica. Tanto na modalidade abrindo com maçarico, como explosões com o uso de dinamite explosivo. Então, a gente está fazendo um trabalho, está fazendo um cerco a esse povo. Eles têm, geralmente, alguém baseado em Natal, mas a grande maioria são pessoas de fora, porque é necessário que haja alguém da cidade para mostrar os caminhos, rota de fuga. Tem os carros que, geralmente, são roubados. Nós verificamos, no caso de hoje, em que houve a queima do veículo utilizado por eles, semelhante ao que aconteceu no atacadão, dias atrás. Então, tudo são informações que vai nos levar até essa quadrilha que está agindo. Doutora, e esse carro do caso aí, que carro foi identificado? Esse carro, parece um carro amarelo. Esse carro pequenininho, que marca seria esse carro? E mesmo ele tendo sido incendiado, há possibilidade de se identificar se ele foi roubado ou não, doutora Sheila? Ah, sim. A perícia ainda vai me dizer, com certeza, de que marca é o carro, porque só há suposições, certo? Porque é muito semelhante. Mas a perícia me dirá, ainda no dia de hoje, qual a marca do carro, de onde, para a gente ver se ele tem registro de ocorrência de roubo ou não. Eu só terei essa informação no final da tarde, quando a perícia me entregar. Doutora, esse trabalho, essa captura, essa caça, não é captura, captura, mas a caça ao quadrilhas de arrombamentos de caixas eletrônicos de bancos aqui do nosso estado. De janeiro para cá, já vamos o quê? Com a senhora, já vamos aí desbaratando quantas, quantas quadrilhas? Umas três, umas quatro, já, doutora? De janeiro para cá, nós já temos cinco quadrilhas já identificadas e presas. Porém, o trabalho da Deico é constante e, certamente, nos próximos dias, iremos prender esse pessoal, porque, assim, é um trabalho de investigação que tem muitas minúcias, muitos detalhes, porque eles procuram, em cada investida deles, deixar menos exígio possível. Isso dificulta o trabalho da polícia, porque o momento que eles passam na ação é muito curto quando se trata de explosivo. A duração é menos de 10 minutos. É o tempo que eles chegam, rendem, explodem e saem levando todo o dinheiro. São especialistas no assunto, não é verdade? É. Doutora, me diga uma coisa. A senhora já conversou com o dono do posto, da loja de conveniência. Aí existem várias câmaras de segurança. Será que foi filmado, foi gravado? É, nós estamos já tendo acesso ao pessoal e algumas imagens, certo? Porque a gente também não só vê a imagem do fato, da hora que aconteceu. É importante que se verifique a imagem de todos os dias, inclusive dias anteriores, porque é feito um levantamento por parte dos assaltantes. Eles não chegam e escolhem um local. Eles precisam ir lá, mandar alguém olhar, ver como é que é. E isso é muito importante, porque a gente tem acesso a essas imagens e o dono do posto já se deixou, já se prontificou em nos entregar. Doutora, por isso que eu sou seu fã, viu? A senhora é pau de dar em doido. Não basta colher simplesmente a gravação do momento da ação, e sim gravações anteriores para ver quem chega, quem fica assim olhando devagarinho. Doutora, parabéns para a senhora, viu? Obrigado, minha querida, pela participação conosco. Pois tá, bom dia a todos. Grande abraço. E quando a senhora aprender a quadrilha, aí me deixou lhe fazer uma intimação, se é que eu posso dizer assim. Pois não. A senhora vai participar conosco, tá bom para dizer? Certo, pois não. Obrigado, doutora Sheila. Tá, tá bom. Bom trabalho, fica em paz com a família. Deus abençoe a senhora, a família e toda a equipe. Aqui é assim, é Patrulha da Cidade, mostrando o que acontece para você em Natal, Parnamirim, Macaíba, enfim, do nosso estado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.